Esse é o grande hino do Nordeste E eu tenho o prazer de dividir esse momento com meu amigo Eli Marçal O prazer é meu, Carmela, em cantar com a Rainha do Baião Ó Deus, perdoe esse pobre coitado Que de joelhos reza um bocado Pedindo pra chuva cair sem parar Ó Deus, será que o Senhor se zangou E só por isso o sol a retirou Fazendo cair toda chuva que há Senhor, eu pedi para o sol se esconder um tiquinho Pedi pra chover, mas chover de mansinho Pra ver se nascia uma planta no chão Meu Deus, se eu não receio direito, o Senhor me perdoa Eu acho que a culpa foi desse pobre que nem sabe fazer oração Meu Deus, perdoe eu encher os meus olhos de água E ter-lhe pedido cheio de mágoa Pro sol inclemente se a retirar Desculpe, pedi a toda hora Pra chegar o inverno Desculpe, eu pedi pra acabar com o inferno Que sempre queimou o inferno Que sempre queimou meu Ceará Elimar Santos, a voz mais bonita da nova geração Obrigado Rainha Senhor, eu pedi para o sol se esconder um tiquinho Pedi pra chover, mas chover de mansinho Pra ver se nascia uma planta no chão Meu Deus, se eu não receio direito, o Senhor me perdoa Eu acho que a culpa foi desse pobre que nem sabe fazer oração Meu Deus, perdoe eu encher os meus olhos de água E ter-lhe pedido cheio de mágoa Pro sol inclemente se a retirar Desculpe, pedi a toda hora Pra chegar o inverno Desculpe, eu pedi pra acabar com o inferno Que sempre queimou o meu Ceará